A gente está aqui hoje reunidos com diferentes movimentos sociais, diferentes entidades, das formas civis, blogueiros, indianistas, políticos dos partidos progressistas, porque não tem nenhum cano, não tem ninguém do bem, não tem, enfim, é bastante sintomático inclusive que isso aconteça, que a gente tem a representante de partidos progressistas o grupo de esquerda, aqui, enfim, tem representação no Congresso, todos estavam aqui e a gente não tem ninguém da direita, ou seja, quem interessa a democraciação da comunicação no Brasil? Interessa os trabalhadores, interessa a ala que não tem voz e verde nas TVs e nas rádios. E não tem, por que será que não tem esse outro grupo? Porque são eles que dominam o monopólio da comunicação no país. No Brasil, quatro dos bilionários, mais bilionários, são donos de meios de comunicação. Três filhos do Roberto Marinho e mais um filho do Tívida, da editora Abril e da Rede Globo. Um país com esse nível de concentração, de comunicação, de informação e mercadoria não pode ser um país democrático. Então, todas as vezes que a gente tem nota de trabalhadores, é repassada nos grandes meios de comunicação como algo errado, como algo criminoso, como algo... A gente viu no início um vídeo bem bacana, Alexandre Garcia falando chega de tentar lutar por reforma agrária. Na verdade, a tradição é essa. Aqui, a gente vê lutas históricas desse país com uma longa história de escravidão sendo visto como criminoso. Mas a reforma agrária, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não reviste. Só o início fez reforma agrária. E o Brasil não fez reforma agrária. E a gente é tido como crime. Então, é contra isso que a gente luta quando a gente vai pra rua, colher um milhão e trezentas mil assinaturas e discutir com a população. Por que isso é importante? Isso é importante porque negro é visto no Brasil de modo estereotipado e a gente tem 70% dos assassinatos jovens negros no Brasil. A possibilidade de você ser assassinado de 15 a 24 anos se você nasceu negra é 150 vezes maior que um jovem branco. Isso é uma loucura. E a gente não tem essa discussão. Por quê? Porque a gente tem o exterior vendido pela TV brasileira, nesses programas horrorosos do Horário de Sangue. Então, a figura negra não é sempre vista como bandido, perigoso, por essa suspensão. Então, é contra tudo isso que a gente tá brigando. A maneira...